E o Alexandre Colim, ele vai contar o que é que rolou numa pista de skate em dois córregos. Campeonato, Colim! Campeonato de ignorância? É, aliás, aliás, você me deu um gancho, Rodrigo. A literatura, a psiquiatria forense define esse tipo de atitude como do sociopata, que é aquele que não respeita absolutamente nada e dá aulas de ignorância. A imagem vai mostrar, Rodrigo, o veículo numa pista de skate. E aí, você tá vendo aí, ó, o que vai fazer esse veículo. O veículo branco, ele foi flagrado, portanto, né? E aí, ele vai entrar na pista de skate. Oh, mas ele, será que ele tava com skate no porta-mala? E vai dar um rolezinho ali, fazer manobras radicais? Não, pode ter sido qualquer coisa menos a utilização inteligente dessa pista. E aí, esse homem, Rodrigo, ele acabou sendo flagrado, essas imagens das câmeras de segurança. Você vê que ele passa, agora ele volta, dá a impressão, não sei se ele vai fazer isso, mas dá a impressão, ó, você vê que ele faz algum tipo de manobra aí, ele até tenta voltar de marcha ré. E aí, ele não consegue. Ou seja, o veículo branco, sem nenhum motivo aparente, invadiu a pista de skate. Foi entre as ruas ferroviária e José Alves de Assis, lá no município de Dois Córregos. E aí, o pessoal lá da prefeitura, etc., informou o seguinte, Rodrigo, que agora, com a identificação desse veículo, né, foi flagrado pelas câmeras de segurança, vão tentar encontrar o moço aí, o sociopata, e perguntar pra ele, falar, escuta, você foi fazer o que lá? Evidentemente que não tem crime, né, Rodrigo? Enfim, acabou invadindo um espaço público. Porém, a aula de ignorância tá caracterizada, Rodrigo.